A ideia que eu me estava a mostrar era a minha. Não, isto é uma ideia minha. Uma ideia que foi minha. A ideia foi minha. A ideia foi minha. A ideia surgiu-me, estava no meu ateliê, na verdade, a desenhar os meus vestidos e comecei a pensar que aqueles vestidos dariam realmente uma grande passagem de modelos. Cheia de luz, cheia de cor, exuberante, exótica, tudo. Com lindas mulheres, alguns homens que também não são feios de todos. E vai ver que vai ser realmente uma grande festa. Uma festa que vai deliciar quem vir depois. Exatamente. Eu sou costureiro. Costureiro não, costureiro. Se precisar de um vestidinho, eu faço. É uma tragédia. Até param as representações, param tudo. Portanto, estamos a gastar a fita por causa disto, pá. Pronto, minha boneca. Como vi, isto já nem é um cão.